Hoje, 18 de maio, é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Para lembrar a importância dessa luta, a Polícia Rodoviária Federal fez um trabalho de conscientização com motoristas em rodovias de 24 estados e do Distrito Federal. Um mapeamento feito pela Polícia Rodoviária Federal entre 2013 e 2014 identificou quase 2 mil pontos vulneráveis à exploração sexual de crianças e de adolescentes em rodovias federais brasileiras. Os caminhoneiros admitem que nas estradas e em postos de combustíveis são conhecidos os casos de violência sexual contra crianças e adolescentes. Muitas coisas não é denunciado porque a gente é acovarda na presença do nosso medo que nós não vamos denunciar com medo daquela pessoa. Porque a pessoa que tem essa capacidade, ele pode ser capaz de coisas de violência. Em casos de flagrantes, as providências são imediatas para que os criminosos não fiquem impunes. Ela é encaminhada ao Conselho Tutelar, a Polícia Rodoviária Federal encaminha um laudo para o Ministério Público sobre aquele ponto, porque aí o proprietário daquele ponto ele vai responder também na Justiça do porquê permitir aquela situação. E nós encaminhamos o infrator para a Delegacia de Polícia. E no Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes, os motoristas foram envolvidos na prevenção a este crime, previsto no Código Penal Brasileiro. Dentro das tendas, onde os profissionais do volante recebem dicas sobre vida saudável, eles também são orientados a identificar casos de abusos e combater estas práticas. Eu, como pai, vejo crianças pedindo carona em certos lugares e eu falo que não pode pegar carona com qualquer pessoa, você tem que procurar sempre uma ajuda, um ônibus, alguma coisa, que isso aí evita você pegar. Porque às vezes a criança quer pegar uma carona na intuição de ser ajudada e às vezes acaba sendo até molestada e às vezes indo para um outro caminho. Na primeira abordagem, os motoristas recebem explicações sobre o 18 de maio. Escolhido como Dia Nacional em homenagem à menina Araceli Crespo, de 8 anos, que há 43 anos foi raptada, drogada, estuprada e morta no Espírito Santo. Os motoristas são estimulados a se tornarem agentes de proteção social. Quanto mais eles conhecerem, mais eles vão se tornar nossos parceiros e mais a sociedade vai se tornar livre do crime, do abuso e da exploração sexual de crianças e adolescentes. No Brasil, o abuso e a exploração sexual ainda afetam milhares de crianças e adolescentes. Nós temos que prevenir, impedir que isso ocorra. Claro que nós vamos tratar os danos que já ocorreram, mas a prevenção para que impeça que isso se propague é importantíssima. Os motoristas que trabalham nas rodovias brasileiras, assim como toda a sociedade, têm canais disponíveis para denunciar abusos e exploração sexual de crianças e adolescentes. Um deles é o Disque 100, o serviço gratuito mantido pela Secretaria de Direitos Humanos do Ministério da Justiça, funciona 24 horas por dia, diariamente, inclusive nos fins de semana e feriados. As denúncias podem ser anônimas se o denunciante quiser e as informações sigilosas. A gente trabalha de maneira articulada para ter a sistematização desses dados, recebendo essas denúncias, que elas são encaminhadas, uma vez elas recebidas e analisadas, elas são encaminhadas para os órgãos competentes, para a investigação, no local onde aconteceu a denúncia ou o fato narrado. Olha, para se ter uma ideia da importância deste serviço, nós separamos alguns números. Só no ano passado, o Disque 100 recebeu 17.131 ligações relacionadas a abusos e a exploração sexual de menores. E só este ano, nos quatro primeiros meses deste ano, já foram mais quase 5.000, 4.953 denúncias.